Foi por amor que Deus criou o mundo Foi por amor que Deus criou o céu sem fim Foi por amor que Ele fez os mares As nuvens, o vento e as borboletas do jardim Foi por amor que Deus criou o manto azul do céu Gravejado de estrelas com ao rubis Foi por amor que Deus seu filho Pra que eu seja assim feliz Foi por amor que o verbo se fez carne Foi por amor que entre nós aqui viveu Foi por amor que Deus criou a vida Sua própria vida aos que morrem concedeu Foi por amor que Deus criou o manto azul do céu Gravejado de estrelas com ao rubis Foi por amor que Deus seu filho Pra que eu seja assim feliz Oh, é! Peace! 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 Com aiß bir万 bine